Fala aí pessoal, firmeza, aqui é o Matheus e galera eu estou aqui no servidor do InstaMC Caraca, fazia muito tempo que eu não entrava nesse servidor E a gente vai jogar um versus youtuber, eu tô aqui com alguns inscritos aqui no lobby Tamo fazendo mó bagunça aqui, a galera tá querendo me jogar pro alto Por isso que eu tô no shift assim, porque aí eles me pegam no colo e aí eu não vou né Porque é perigoso eu voar, quer ver ó, deixa eu ver se alguém vai me pegar aqui Aí, me pegaram ó, tacaram pra cima, uhuhu É fio, o bagulho é louco Então galera, a gente vai entrar no servidor de diversos youtubers, no minigame né Diversos youtubers, nossa faz muito tempo que eu não jogo isso aqui moleque E é muito legal, então vamos entrar aí numa partida E quando começar eu volto aqui com vocês Caraca, eu tô fazendo bastante fogos aqui, meu Deus do céu, é a festa Então galera, vamos jogar aqui, vou entrar aqui com os inscritos, aqui com vocês E é nóis, bora jogar, é nóis Uhul Beleza galera, começou aqui a partida E estamos aqui com o Feromonas representando o nosso time Versus o Omp, moleque Então vamos que vamos galera, a gente tem que quebrar Lucky Blocks E aí com os itens a gente vai pra uma treta muito louca Caraca, eu tô com muita saudade de jogar isso aqui, velho Eu esqueci de pegar o kit lá de, como é que fala, o kit de vir coisas da sorte, coisas boas Então vai vir só coisa ruim aqui, lascou galera Opa, veio uma calça, legal, a gente pode equipar uma calça Eita, pô, minha garganta tá meio ruim ainda galera Eu estou meio gripado né, então eu estou melhorando, aos poucos a gente vai melhorando Então obrigado a todo mundo aí que deixou comentários no vídeo né, falando coisas para mim melhorar Valeu mesmo, é nóis, tamo junto sempre, eu amo vocês do fundo do meu coração galera, tamo junto Opa, um capacetão de diamante aqui galera Muito bom, muito bom, mas tá rodando toda a minha tela, velho Tá rodando tudo, eu não sei o que tá acontecendo Onde será que eu tô, eu não sei, eu não sei Eu só sei que tá rodando, tá rodando, tá rodando Eu não vejo mais nada, só vejo rodando Rodando, 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 rodando Ó o mapa Ó o meu aranha aqui Spider-Man, Spider-Man To the turn, Spider-Man Olha, bloco Peraí, esse daqui é da sorte eu acho hein galera Nossa moleque, é nóis moleque Homem-Aranha é zica do baile Homem-Aranha você é foda Vamos lá, quebrando Lucky Blocks E vamos ver o que vem aqui pra nós Capacete de ferro Eu já tenho um de diamante, então eu não quero Olha, Enderpeel Enderpeel É muito legal ter Enderpeel Vamos lá galera, eu quero coisa boa aqui mano Eu quero coisa boa Uma vara, pra que eu quero uma vara mano? Pra que diabos eu quero uma vara? Deixa seu like, é galera Deixa seu like no vídeo É nóis, tamo junto Vamos lá Tá hack Matheus Sim, Matheus com H não galera É Matheus sem H Meu Deus do céu É sem H Sem H Por favor Meu nome não tem H Obrigado, é nóis, tamo junto Manda salve Salve aí SPAC 007 É nóis, tamo junto Valeu E Vamos quebrar aqui Ah, de novo capacete de ferro mano Ou só vem capacete de ferro Eu não quero capacete de ferro Tô cansado de acabar dele Ferro Meu Deus do céu Só vem capacete nessa jossa mano Meu Deus Eu não consigo nem pôr Lucky Block Agora tá bugou tudo a minha visão agora Agora tá girando Girando, girando, girando Pra um lado Girando, girando, girando No passinho do volante Quero ver o baile todo Galera Calma aí Eu preciso pegar meus itens aqui mano Senão ela vai perder Aí, pintoral Uh Uh, pintoral de diamante Caraca, eu tenho enderpeel Que legal, velho Eu vou jogar esses itens fora aqui Que eu não vou usar Ó, se a galera quiser comida aí, ó Temos uma espaço Ah, velho Ah, velho Os caras tão muito em cima Eu não tô gostando Pera, deixa eu quebrar aqui Ok Vem uma coisa boa Por favor Ah, mano Não tá vindo coisa boa Oxe Ô, parceiro Tá preso aí, amigão O cara tá preso ali E vai começar o PVP, galera Agora lascou, mano Agora o PVP tá liberado Então só vai ter treta agora Opa, uma calça de ferro aqui Muito bom Opa, mais um peitoral aqui Amigão Ô, minha aranha Toma um peitoral pra você Toma um... Eita, esse capacete é bom, velho Caraca, doido Eu vou usar esse capacete por enquanto E vamos... A calça, a gente tá de Lucky também Que é boa A gente tem uma espada de ferro Legal, sensacional Temos aqui comidas Temos esses itens de madeira Mas eu vou jogar fora Porque eu não quero esses itens de madeira, né Então vamos quebrar a... Ah, velho Já tão atacando o nosso youtuber Olha o que eu falei Olha o que eu disse Eu disse que ia dar merda, mano Eu disse Eu não peguei maçã dourada Que droga, velho Acabou minhas Lucky Blocks Galera, vamos atacar assim mesmo Porque nós é vida louca Vamos desse jeito Vamos Vamos no fight assim mesmo A gente taca Enderpeel lá E mete... Eita, os caras tão fortes, galera Os caras tão fortes O totem deles ficou lá no alto, né Então deixa eu jogar Enderpeel aqui Boa Ah, caraca Quase que eu acertei, mano Mas não deu Beleza, vamos subir a escada aqui E vamos dar uns tapinhas no Omp, né Aproveitar aqui que ele tá aqui Aê, vamos bater no Omp aqui, galera Vamos aproveitar aqui A gente tem que aproveitar esse tempo Temos que aproveitar esse tempo Vamos que vamos que vamos que vamos Putz, galera Eu tô morrendo Mas calma Não vamos morrer assim tão fácil Vamos lá, galera Tamo batendo no Omp aqui, galera Tamo batendo no Omp, galera Eita, chegou uma menina aqui do time vermelho Matei ela Boa Vamos bater no Omp, Omp, Omp Comba, 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 Comba Eita, ele teleportou pra lá Meu Deus, ele é muito vida louca, galera Eita, chegou um Fudima ali pra estragar O outro tá distraindo Enquanto eu bato no Omp Boa, moleque Vamos, vamos Tamo batendo nele Boa Boa Ai, ai, ai Tá atacando o nosso youtuber Mas ele tá atacando o deles também Porque aqui o bagulho é frenético, galera Aqui o bagulho é frenético, mano Eita, ele caiu pra fora do mapa Ou, aí não vai Aí, teleportou pra cá Boa Calma Omp, fique aqui, Omp Não fuja de mim, Omp Eita, chegou um cara Chegou um cara, ele vai me matar Ele vai me matar Droga, morri Eu sabia que eu ia morrer Eu sabia que eu ia morrer Galera Eu consegui uns diamantes matando aquela menina Então vamos fazer uma espada, né Porque aí o ataque vai ficar mais forte, né Que a gente tá com uma espada de coisa E vamos aproveitar e fazer uma botinha também Porque a gente tá sem botinha, galera A gente tá sem botinha, então A gente faz nossa botinha aqui Já vamos equipar nossa botinha Esse capacete e essa calça protegem muito bem, galera Então, tipo, a gente tá bem forte Eu só precisava de... Eita, tem um cara do time aqui Do time vermelho Matar ele, matar ele, matar ele Matar ele, matar ele Matar ele Ele tá fugindo Não deixa Aqui, matei Boa Matamos Boa time Boa time Ó, tão atacando nós, mano Não deixa, não deixa Eu vou pegar mais Lucky Blocks aqui, galera Porque... Porque eu preciso de mais Lucky Blocks, mano Porque tá difícil a situação do cowboy Ah, ganhamos Ganhamos Nossa, mas eu também abati pra caraca No Omp lá, velho Eu fiquei muito tempo batendo nele Ó, que um cara do time vermelho Oi, menininha É nóis Tamo junto, galera Mano, é muito legal jogar com vocês aqui Eu quero mandar um salve pra todo mundo aí, ó Salve pro Caio Salve pra geral Vocês são fera demais Muito obrigado mesmo Ao apoio de todos vocês É muito legal aqui Tipo, entrar em servidor BR Como esse, né Esse servidor, o Insta MC Ele é BR Então, tipo, geral tá aqui Não é igual, tipo Vamos supor, eu entro no Hypixel O Hypixel é só gringo Só gringo É bem difícil encontrar alguns brasileiros Às vezes eu encontro algum inscrito lá E, tipo, aqui é BR Então, todo mundo é É, tipo, é brasileiro Então, já conhece o canal Tem gente que não conhece Mas a maioria conhece Então, é nóis Muito obrigado aí a todos vocês Um salve aí pro Brian Alberto Aí, tamo junto Galera Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like pra ajudar na divulgação Se inscreva no canal se não for inscrito E é nóis Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui Compartilha o vídeo também Que é bem importante Valeu, galera Vou jogar esse maluco pro alto Piu Tchau